Cícero, agora numa terceira parte, te ouvindo sobre uma demanda que você tem com relação a questão do plano de saúde, o que está acontecendo com você e o plano de saúde? Pois é, eu acho que eles estão mantendo o cadáver vivo diante da sociedade. Espera aí, vamos colocar. O Cícero é ex-funcionário do São João de Deus e está buscando um serviço médico e está aqui falando. Pois é, desde quando estava como funcionário, eu estou tentando, em determinada especialidade, com como gasto, uma consulta médica e não tem médico para poder estar consultando. Então, a diretoria do plano de saúde e a diretoria do hospital, que são ambas, são a mesma coisa, só mudou sem o NPJ e é tudo farinha do mesmo saco, e eles estão mantendo o cadáver vivo. Aquilo ali não tem funcionário lá dentro do hospital que é respaldado e está satisfeito com esse plano de saúde mais. Não existe isso. Não é só funcionário, não. Qualquer usuário hoje do plano de saúde não é bem acolhido, não é bem atendido pelo plano de saúde. Para você ter uma ideia, o Hospital Santa Lúcia não atende o plano de saúde mais. O Hospital Santa Mônica não atende. Há clínicas aqui em Divinópolis, muito poucas. Questão de imagem, é só, acho que o nome dela é Futura, que atende. E o hospital que ainda está mantendo o plano de saúde para poder ser atendido é o Hospital São Judas Tadeu e o Hospital São João de Deus. Mas o Hospital São João de Deus, acho que nem precisa contar, que não está tendo médico. Então, acho meio complicado, né, você contar com o plano de saúde a hora que um hospital só atende e a hora que o outro que atende não tem médico para poder atender. Então, acaba-se que o usuário é prejudicado e alisado até nessa questão de saúde. Você trabalha sob pressão, a doença, e na hora que você vai procurar atendimento médico, procurar uma assistência médica, você não tem como estar utilizando. Que é o seu caso. Que é o meu caso, que é o caso de outros funcionários, de outros colegas que estão lá dentro ainda, vivenciaram isso e estão vivendo isso. Então, é uma coisa assim que... E diante dessa crise, muitos estão precisando de médico, né? Ah, eu posso numa escala de 15 pessoas, se está pelo menos 20 aqui para você, que necessitam e não estão conseguindo. E, assim, especialista, com especialidade médica, com especialidade não atende. E quando atende, fala que é pelo plano de saúde, no nome de Deus, já desconversa, já tenta marcar para outra data, quando tem, quando o médico atende, quando não atende, fala que já corta de direto, que é só particular.